Música Boa noite, amigo Boa noite, como é que você tá? Eu estou ótimo, e você? Tá mais calmo, tá animado, tá tremendo Muita emoção? Tá tudo tranquilo Tá tudo fluindo Gente, temos até a galera recorde Uma editora do coração aqui Coração pra ela Beijo, linda Beco, meu amigo querido A gente vai falar sobre muitas coisas Hoje, porque você já lançou conto Na Amazon, fechou contrato com a editora Lançou coisa É uma pessoa É uma pessoa que tá com sucesso Amigo Amigo Vamos começar pelo começo Você tá aqui com o perfil, inclusive, do Primeira Orelha Que é um projeto seu bastante atuante, né? Então eu queria primeiro que você se apresentasse aqui pras pessoas Falasse de onde você está falando desse Nordeste lindo E falar como surgiu o Primeira Orelha Certo Oi gente, boa noite Boa noite, boa noite Amigo Obrigado pelo espaço, né? Primeiramente Em nome do coletivo Eu estou falando daqui de Salvador É! Da Maria E o Primeira Orelha Nasceu Nasceu Na verdade Ele surgiu De uma saudade Que eu tive De retomar a leitura Fiquei muito tempo afastado De ler livros De literatura mesmo Romances, né? Eu fiquei pregado Somente em livros De literatura acadêmica Enfim Só lendo pra faculdade, né? E aí Quando de repente Eu fiz assim Meu Deus Eu preciso voltar a ler Surgiu um evento Aqui em Salvador Com uma escritora Que eu nunca tinha ouvido falar Que inclusive Tá tendo uma questão De uma polêmica aí com ela Que é a Karina Rize Que ela me fez voltar a ler, né? E aí Fui no autógrafo dela Ela conhecia uma galera E quando eu conheci essa galera As meninas ficaram Amigo Façam Façam perfil Façam perfil Vai ser legal Façam perfil Aí eu me empolguei E do nada Resolvi fazer Num almoço Surgiu o nome E aí É isso aí Desde março de 2018 Até hoje Eu tenho falado De bastante literatura Com representatividade LGBT Né? Eu não sabia Né? Como eu tinha A gente já conversou uma vez Eu descobri em 2018 Que a gente escrevia Né? E que tinha histórias nossas E aí A partir daí Surgiu o Primeira Orelha Onde tem me dado Muito prazer E tem me feito Cruzar com pessoas Muito incríveis Deco Deco Por que você acha Que só com Trinta e poucos anos Você teve acesso A essa literatura LGBT O que que você acha No seu entorno Na sua vida Que esses livros Não chegaram até você Com uma observação Claro De que Essa literatura Também não era Tão forte Dez anos atrás Né? Hoje a gente Tem que ver muito Mais livros Mas por que que você acha Que só tão tarde Você foi Ter acesso A essa literatura? Pois é Ó Primeiro porque Na escola Né? A gente não tem Esse acesso E eu era Estritamente Quando eu lia Livros de literatura Eu lia na escola Né? Apesar de minha mãe Ler muito Ela lia bastante Mas eu só vim ter Esse de fato Esse contato Maior com literatura Depois de adulto Né? Então assim Como você falou Na época Eu já sabia Que eu era gay Só que eu não tinha Esse tipo assim Não tinha esse Ah não Eu preciso ler Não era a mesma Consciência Que eu tenho hoje Sabe? Até por conta disso Eu sempre estudei Em colégio de freira Por exemplo Né? Então assim No colégio de freira Piorou a situação Né? Aí que a gente Não vai ver mesmo Eu estudava Em colégio de padre Só de meninos Pra você ver Que Ave Maria Deus que me lembra Podia ter sido Paraíso, né? Mas não foi Mas não foi, né? Foi na verdade Um filme de terror E aí é isso Então assim Como eu só tinha contato Com essa literatura De fato Com a literatura Da escola Então Eu acabei Não me debruçando Com outros, né? E uma vez Eu escutei Em umas lives Suas Você falando Sobre Que todo mundo Fala do terceiro Travesseiro Que eu não li Até hoje Ainda comentei contigo Até hoje eu não li Então assim Que era O que todo mundo Saia do armário Lendo O terceiro travesseiro Mas tipo assim Nem isso chegou Até mim Nessa minha bolha Heteronormativa É eu que estou furando Essa bolha Sabe? Só eu que estou fazendo O furo está sendo De dentro para fora Não está sendo De fora para dentro Não Amigo Quando a gente também fala Você cresceu Se descobrindo gay E você não teve acesso A essa literatura Quando a gente fala Tanto Em tantas lives Em tantas conversas Essa palavrinha Da representatividade Qual a importância Dessa representatividade? Como ela poderia Ter te ajudado A se aceitar melhor Como um homem gay? Como que esses livros Podem de fato mudar E ajudar A nossa sociedade Pessoas LGBTs? É isso A literatura Hoje eu tenho Esse entendimento De Desse Ser transformador Porque assim A gente eterniza Histórias A gente eterniza Vivências Muitas pessoas Escrevem Coisas pessoais Outras escrevem Ficção Enfim E através Dessa literatura Por exemplo Como a gente tem Os livros infantis Hoje E tem alguns Poucos Mas a gente já tem Sabe Ajuda a compreender Não só a questão Da criança Mas também Do adulto O adulto Que vive nessa bolha Que vive nessa sociedade Que ela é tão machista Que é tão difícil Homofóbica Sinistra Tipo assim Através da literatura A gente lendo E vendo histórias Talvez assim Ah não Dentro da minha bolha Não tem pessoas Que são gays Mas nesse livro aqui Tem Porra que massa Sabe Do tipo assim Se eu me visse Antes Eu ia me achar normal Antes Sabe Então eu acho Que a literatura Ela vem com esse Com esse compromisso Assim Ela vem com essa vertente Pra poder Ajudar a gente A confortar a gente Né Desse erro Que a gente acha Que é Enquanto jovem Nossa amigo Nossa amigo Você falou tão legal Isso né Se eu me Antes Eu teria me achado Normal Antes É muito verdade Sim É muito verdade E você Com certeza Você também falou Você também falou Agora uma coisa Que eu também Vejo muito Nas lives Que é Quem cria arte Quem produz Uma cultura LGBT Parte de uma geração Porque eu acho Que daqui a pouco As pessoas Nem vão mais Falar isso Mas sempre é uma coisa Do tipo Eu não via isso Então eu fui lá E fiz Né Eu nunca vi um canal De literatura LGBT Então eu criei o meu Quando você faz Né Vai furando essas bolhas Rompendo essas barreiras E você inventa E cria O Oxi LGBT Você também Tá criticando É Uma Que a literatura Que ainda existe Né LGBT E a produção cultural Como um todo No nosso país É muito centrada No eixo Rio-São Paulo Né Então você também Quer mostrar Que existe Uma literatura LGBT Claro Nordestina Como que surgiu Esse projeto Foi só com você Você tem parceiros Como Conta pra gente Como que ele nasceu Amigo Eu sou uma pessoa Que não ando só Né Eu não ando só Então assim Essa Tipo assim Essa observação Quando eu passei A ter consciência De que Por trás Dessas histórias Por trás Desses livros Existem as pessoas Que escrevem Eu comecei A me atentar A procurar Essas vozes Por trás Das histórias Pra depois Eu querer Procurar Saber a história Hoje eu tenho Muito essa preocupação Tipo assim Poxa Essa história é legal Deixa eu ver Quem é que escreve Aí eu olho Quem é que escreve Poxa Essa história é legal Mas eu posso Deixar aqui Eu posso buscar Uma outra E procurar Uma outra Que talvez Traga mais De mim Só que aí O que acontece O eixo Do país Inteiro Do tipo assim Os olhos São voltados Pra ir Pra essa região Daí de vocês É tudo Rio São Paulo Aí pega um pouquinho De Minas Vai pro sul E a gente Sabe A gente que é tão rico Culturalmente A gente que é tão rico Em sotaques Nós que temos Uma região Tão gigantesca Que é um país Dentro de uma região Então assim Cadê as nossas vozes? Cadê os nossos sotaques? Cadê as nossas formas De falar nessa literatura? E aí quando eu entrei Na Primeira Orelha Aí eu encontrei Cris Soares Que está aqui com a gente Aí eu encontrei Jacinto Júnior Que está aqui com a gente E aí eu comecei A perceber Que existe Uma produção nossa Sabe Você lê As histórias Se passam Lá no Ceará Por exemplo Lá em Fortaleza Então assim Quando a gente pega E vê Caramba Olha que negócio Massa Sabe Do tipo assim Como que a gente Só vê isso aqui? Como é que só tem Um pouquinho de gente Sabendo disso daqui? Como é que a gente Não se junta E se une Pra poder Já que a gente está Com pouca voz Porque a gente não se junta Pra fazer um barulho Né? Nordestino já é barulhento mesmo Então vamos fazer um barulho Também na literatura Vive o Nordeste Né? O Nordeste é lindo E aí a gente veio Aí eu vim Comentei com o Cris Aí eu comentei Com o Jacinto Aí eu fiz assim E aí? Vocês acham o quê? Aí Um bora Eu fiz então um bora E aí a gente começou A pensar De como que a gente Pode fazer o Oxi De como que a gente Pode Organizar Essas pessoas De onde a gente Vai buscar Essas pessoas Sabe? Aqui em Salvador É Ainda Uma segregação Muito grande Na verdade Dentro da própria literatura Se o pessoal Que escreve jovem Só se junta Com quem escreve jovem Se as pessoas Escrevem poesias Só se junta Porque essas bolhas Elas não podem dialogar Não precisa viver junto Para sempre colado Mas dialogar Sabe? Do tipo assim Da gente se unir E fazer Pô, já precisa A gente faz um festival De literatura LGBT Nordestina Ai, eu Carô Façam Porque a gente não faz Então quando os meninos Falaram assim Quando o Cris Mais Jacinto Fizeram assim Amigo Bora Eu então Bora Aí a gente começou A pensar E aí vai ser Formulário Para poder Colocar O que é que a gente Vai colocar Nesse formulário Foram várias reuniões Para decidir o nome Né? A gente vai colocar O NE Aí quando a gente Fez com o NE As pessoas começaram A pensar que era Poxa, LGBT, né? Então pronto As pessoas não sabem Que o NE É a sigla do Nordeste Está com probleminhas Então a gente tira o NE Para facilitar Sabe? Eu amo essas histórias Eu amo Eu amo Porque tem isso também A gente ainda passa Por isso Né? Então assim Quando a gente vem Com essa Tipo assim Sintonia, sabe? Juntou Bora fazer Bora Aí a gente começou A pensar nessas coisas Aí começou A criar o formulário Se reuniu Uma Se reuniu Doa Se reuniu Três Para pensar Pronto Aqui já está ok Bora agora Jogar isso Para fora E aí Quando a gente joga Para fora A gente ficou Naquela insegurança Será que vai flopar? Será que só vai ter a gente? Será que vai ter Um, dois, três Pelo menos Para a gente não dizer Não teve ninguém Sabe? E aí a gente teve 22 pessoas inscritas A gente fez assim Rapaz 22 estavam onde? Que a gente Essas 22 Estavam onde? Que a gente não sabia Que existia Onde vocês moram? Onde vocês vão beber De noite? Cadê vocês? Exatamente Então assim Quando a gente viu Que tinham essas 22 A gente descobriu Que o Nordeste Não é só Jarid Arraes Que escreve A gente sabe Que além de Jarid Tem outras pessoas também Olha que legal Não é só Helene Baeta Existem outras pessoas Que escrevem também E aí a gente começou A perceber Que teve esse corpo E agora Como é que a gente Vai organizar Essas pessoas? Dentro, por exemplo Das inscrições Tiveram pessoas hétero Que escrevem Histórias LGBTs E aí a gente vai fazer o que? Vai deixar a pessoa hétero? Mas assim O coletivo é Para dar voz Nossa Sabe? Tipo assim É a gente que escreve A gente pode escrever Um livro hétero Mas são pessoas LGBTs Que estão escrevendo Livros héteros E não o contrário Porque o contrário Já tem voz Já está ganhando Aí em cima De histórias nossas Está ótimo Desde que tem a responsabilidade Do que está escrevendo Está tudo ok Sabe? E aí a gente começou A pensar Bora se juntar E fortalecer Esse vínculo E começar a disseminar Essa nossa literatura E tal E aí a gente começou A perceber Que do tipo assim Não existiam só pessoas Que escrevem LGBTs Existem também Existem pessoas que fazem revisão Existem pessoas que ilustram Existem quadrinistas Sabe? E a gente começou a perceber isso Já no formulário Sabe? Quando a gente viu Pessoas poetas Sabe? Então assim A gente quando começou a perceber Que a gente saiu desse gênero Que é só o romance Ou que é só o terror Ou que é só A gente percebeu Que existiam outras nuances Para que os livros chegassem Sabe? A serem feitos Então assim Hoje nós somos 18 Sabe? Hoje nós somos 18 E está assim A gente se organizando Olha Vamos dividir A gente divide comunicação A gente divide design A gente divide orientação Para a escrita Sabe? Então assim A gente começou a se organizar Nesse coletivo E a enxergar esses lugares Para que a gente comece A pensar outras coisas Sabe? Que a gente comece A ver esses apoios Sabe? Tem gente que começa a escrever E só escreve em blog Por exemplo E aí? Essas suas histórias do blog E aí? Para a gente se apoiar Como é que a gente faz? Você tem interesse Em continuar escrevendo? Tem gente que começou a escrever Tem dois capítulos E aí? Bora continuar Então bora ler O que a gente pode ajudar E aí a gente está criando Essa rede Essa forma De a gente se apoiar E se divulgar Porque às vezes Precisa somente De um apoio Sabe? Às vezes precisa somente disso A gente está aqui Eu escrevi um capítulo Achei uma droga Mas assim Eu li e achei uma droga Mas será que Se eu mandar para a Lipe Ô amigo Lê aí O que é que você acha? Amigo Tem potencial E se começar E aí começar De outras coisas Outras provocações A gente ganha o mundo Mas isso é tão legal Amigo Porque No Festool também Que é o festival de teatro Universitário Que eu dirijo Eu sempre falo Para os grupos Assim Que não é fácil Você achar Uma pessoa Que acredita Na sua ideia E que está ali Fazendo com você Parece tranquilo Eu me juntei Com esse meu amigo E vim fazer uma cena Mas não é É muito primordial A gente ter Com quem trocar Então às vezes Esse incentivo É justamente O que Não faz a pessoa Desistir É um incentivo Que faz ela continuar Vocês então Estão fazendo Essa rede De apoio Vocês têm Uma vontade De com o tempo Se tornarem Uma editora Que também Publica Gente A gente não pensou Gente anota aí Viu Anota aí É que eu falei Tati Machado ontem Tati já estava Na Rico Já ganhou um selo E já virou editora Então Exatamente Mas Amigo A gente ainda Não chegou ainda Nesse 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 Pensamento A gente está Construindo Aí Jacinto dizendo Olha uma possibilidade Vai que A gente tem um monte De gente Amigo A gente tem Tradutora A gente tem Revisora A gente tem Revisor A gente tem Ilustrador A gente tem Até um monte De coisa Então Gente Pera aí Vocês não precisam Nem publicar Excesso Vocês podem Começar publicando Na Amazon Ebook Se vocês têm Revisor Já tem Ilustrador Faz a capa Diagrama E publica Pelo Oxi LGBT Eu já quero Ó Já quero uma Antologia Oxi LGBT Que é Orgulho de ser Nodestino Qualquer coisa Inventa Qualquer coisa Qualquer nome De contos Nordestinos LGBTs Cada Um estado Eu quero Ler um conto De Manaus De Piauí De Natal Não chega Não chega Mas é Por exemplo Cris mesmo Ela lançou Um conto Pela Pelo seu Liga Editorial De Tati Nesses contos Que o seu Liga Tá fazendo Que hoje É dia de Santo Antônio O conto dela Sobre Santo Antônio Que é um conto Divertidíssimo Que é um conto Que eu chorei De rir Sabe Tipo assim Que é muito lindo Tipo assim Com sotaque Com tudo que você imaginar O conto te dá direito Que é o Confessor De Simpatias Então assim A gente tem Esse potencial A gente pensa Em Lançar uma antologia Ter uma produção Nossa Sabe Mas a gente está Nesse processo De se organizar Direitinho De deixar tudo Amarradinho De entender O que cada um Tem para contribuir De entender Tudo o que cada um Pode fazer Porque todo mundo Tem uma vida Fora Claro Então assim É importante Então assim Tá na Amazon Estou respondendo aqui Tá na Amazon Amiga Então assim A gente tem Esse Essas pessoas Que escrevem A gente já tem Por exemplo Cris já publicou livro Jacinta já publicou livro Daniele já publicou livro Então assim A gente tem Essas pessoas Que já estão produzindo Mas que tipo assim Que o mercado editorial Não olha Não olha A gente A gente acaba publicando Tudo independente Sabe Você conseguiu Parar amigo Algumas dicas Para a gente Eu consegui Mandei no grupo Gente socorro Me digam aí E eu falei E eu falei Gente se esquecer Alguma coisa aí Manda aí Mas deixa eu ler Mas por exemplo Cris Soares Ela tem Do Fim ao Começo Ela tem Deumete Os Dois Nós Três Confissões Que é o conto dela Que tá na Amazon Pelo Se Liga Que é o Confissões Simpatias Jacinto tem Delfos Eu esqueci É alguma coisa Delfos Amigo diz aí É alguma coisa Delfos Mas Tipo assim Mas ele tem Os Dois Nós Três Que é um Poliamor Sabe Então assim A gente tem Uma produção Tem Dani Com Memórias de Armário Tem Carolina Magalhães Que tem Mas você nem parece Que tem câncer Que é uma experiência Dela Que ela teve câncer Então assim Ela tem um livro infantil Inclusive Maravilhoso Que é a menina Que brincava de tudo As Crônicas de Delfos As Crônicas de Delfos Obrigado Ziz O apoio é tudo Sim Sabe A gente tem Carol Com um livro infantil Que quem ilustrou Foram Foram os primos dela Que é a menina Que brincava de tudo Que se passa Num bairro aqui No Santo Antônio Além do Carmo Que retrata Essa menina Que brinca Com qualquer coisa Ela brinca de futebol Ela brinca de pipa Ela brinca de tudo Sabe Que já vem rompendo Essa barreira também De produção Infantil Para quebrar Esse olhar Heteronormativo Que a gente tem Das brincadeiras Então assim A gente acaba Tendo esses Esses livros Que já são publicados Mas em sua maioria Tudo independente Sabe O perfil do Oxi É Arroba Oxi LGBT LGBT N É Do Nordeste Vizense Oxi LGBT N É Pode colocar aí Depois eu vou marcar tudo É óbvio Muito legal amigo Muito legal Então assim A gente tem Essas pessoas A gente já tem Essa produção Sabe Mas assim A gente acaba Não sabendo Onde que essas pessoas Estão Então a ideia do Oxi É justamente Juntar essa galera Sabe Chegar assim Bora fazer uma coisa Junto Como falei No grupo Tem pessoas Que escrevem Poesia Tem gente Que escreve Prosa Cada um Em gênero Por exemplo Tem um escritor daqui Chamado Marcio Benjamin Ele não está no grupo Mas ele é Ele é um dos Das potências Do Cybersertão Por exemplo Que é o terror De Marcio Benjamin Que é premiado Alguém já ouviu falar? Não ouviu falar? Você está entendendo? Que é um nome grande Sabe Que a gente tem uma pessoa Que produz Sabe Que é referência No terror E ele daqui Cybersertão Então assim E aí Cadê essa galera? Sabe Não E depois de festivais Também de cinema LGBT Aí do Nordeste Que eu amo Um é o Fall Rainbow Em Fortaleza Sim Já ouvi falar Maravilhoso Meus cultas Já participaram lá E o outro É o Recifest Que é no Recife No Cinema São Luís Que também é maravilhoso Então Amigo Maravilhoso Recifest E Fall Rainbow Eu vou depois postar nos stories Agora Pronto Já A produção Que você está falando Nordestina Literária Você lançou um conto Que é O amor pura A ressaca A ressaca Conta pra gente Da onde veio esse conto Está na Amazon Que eu já sei Como que surgiu Esse é o primeiro conto Publicado? Não Eu publiquei Eu publiquei Amores Meus Na antologia Amores de Outrora Que eu organizei Junto com Cris Magalhães Que é uma amiga minha De lá de Minas Que é o Amores Meus Que é o conto Que está aí Nessa coisa Está dentro do Poliamor Porque está Não dá spoiler Está dialogando Com o Poliamor Que é bissexual Aí tem O Dia Que Conheci O Natal Que é a história De Ana Clara Que também está Na Amazon O Dia Que Conheci O Natal Ele origina Meus Pais E Eu Que vai ser publicado Esse ano Pelo Se Liga Editorial Eu vou ter um livro Para chamar de medo Vamos falar desse livro Quero saber do conto Do conto E tem Esse conto Que é o Amor Cura Ressaca Que É um diálogo Real Uma situação Real Minha Que Foi um diálogo Meu com minha avó Eu sempre tive Uma relação Muito forte Com ela E minha avó Rompeu Todas as barreiras Quando ela Ela que me perguntou Se meu namorado Era a genro honora De minha mãe E eu não tinha contado A ela Então assim Começou nesse diálogo Sabe Tipo assim Então assim Esse diálogo Existiu Ele é real E aí eu peguei E coloquei Ficção Sabe Aí eu coloquei Ficção Para eternizar Essa história Minha com minha avó Desse diálogo E poder Dizer às pessoas Assim Eu não tenho tanto medo Das gerações Mais antigas Porque podem existir Outras vozes Iguais Iguais a minha Sabe Minha avó Retadíssima Meu filho Retadíssima Desbocada Então assim Me perguntou Coisas absurdas Que eu não pude Colocar no conto Porque né Pelo amor de Deus Eu ia ser mais 18 Mas assim Foi O conto Origina desse diálogo Aí eu coloquei Esse diálogo Existiu E o resto É ficção Muito legal E como você já deu Spoiler Além do conto Você tá escrevendo Não sei se já terminou Tá no processo Mas vai lançar um livro Né Se não contrato Com o Se Liga Editorial Que eu conversei com a Tati Machado também aqui Conte-nos tudo Como tá sendo Escrever um livro Eu também tô nesse momento É uma loucura Né E tal Mas conta a sua experiência Que é pra isso Que você tá aqui Amigo Ó Eu Lá vou eu com meu testão Sou uma pessoa Que nunca tirei Seis em redação Né Nunca tive minha redação Publicada No livro da escola Mas aí O mundo dá voltas Não é verdade Sem medo Sem medo E aí Surgiu meus pais e eu Da história de Ana Clara De lá Do dia que eu conheci o Natal Que ela é adotada Por Pedro e Bruno Que é um casal homoafetivo E aí Quando ela sai desse lar Ela Tem uma outra realidade Né Então assim A história se passa Toda aqui em Salvador Com todos os meus sotaques Com todos os meus Tudo que eu tenho direito Aí a Tati fica Amigo Vem cá E isso daqui Coloque aí Uma notinha de rodapé Coloque aí um Porque eu não vou tirar Não Pode deixar aí Sabe Mas assim O processo de escrever um livro Eu achei assim Muito Gente É muito louco Sabe Porque assim Quando a gente começa Tipo assim Eu fiz não A Ana Clara Quer continuar a história dela Então eu vou continuar a história dela Esse livro Ele vai ter então Treze capítulos Que eu gosto do número treze Eu escrevendo Viu gente E aí Começou a ter outros capítulos Aí ela começou a tomar outras coisas Não sei se com você é assim Mas assim Ela começou a dizer Eu não quero Tá tudo bem Isso aqui pode acontecer depois Mas eu quero que isso aconteça antes E as coisas foram acontecendo E é muito estranho isso Porque eu fiquei assim Caramba gente Como é isso Sabe Como é isso Tipo assim Da própria personagem Querer contar essa história Do jeito dela Como que as coisas Podem acontecer dessa forma Então assim Dentro desse livro Dentro dessa história Eu trato da questão Da homofobia E também do racismo Porque ela é uma menina De treze anos Então assim Ela já é adotada à tardia Porque ela já tem treze anos Já tem uma formação E aí Quando ela chega Que ela muda dessa realidade Periférica Para ir para Orla Então assim Já é um outro contexto E aí a gente conhece Essa história E esse processo Para escrever isso Foi bem delicado Porque assim Eu escrevia E aí eu mandava Eu escrevi tudo lá No call center Quando eu trabalhava No call center E aí eu escrevia E mandava para a menina Amiga Coloquei na rede Leia aí na moral O que você acha E foram as meninas Tudo assim Sabe Amigo Está maravilhoso A outra chegou chorando Se chorou Está certo Que máximo Eu trago Essa realidade Sabe Essa realidade Da gente daqui Eu trago Esse sotaque Esse jeito de falar Esse mesmo calor Nordestino Está tudo impresso Ali naquele livro É muito legal Amigo Porque E é um livro juvenil É um livro Para treze anos Então assim Tem uma amiga minha Que está aqui dizendo É lindo Porque leu já Já leu Já leu A pessoa que já lê antes Privilégios Memores Você já escreveu O livro inteiro Está pronto já Já Sim Já escrevi O livro todo Eu escrevi Ano retro Eu terminei Escrevendo No meio do ano passado Aí Eu escrevi Ele no clip-op Só que A companhia das letras É o seguinte Está aí Um dia A gente diz Eu não vou esperar Um dia Porque o coronavírus Está aí E a gente não pode Esperar um dia Porque o coronavírus Está aí Então assim Vamos embora Mandei para a Tati Tati respondeu Gostou muito da história Tati deu uma Outra visão Sabe Tipo assim Eu ficava muito emocionada De como que Esse olhar profissional Para Para o meu Que estou escrevendo A primeira vez Uma história maior Então assim Como que Esse olhar muda Sabe Do tipo assim Amigo Você não acha melhor De fazer assim Pense se a gente Não pode fazer assim E tipo assim E engrandecendo Sabe Tipo assim O livro ganhou Um corpo maior Do que já era Na primeira história E aí E aí eu me preocupei Eu fiz Amiga Olha Eu quero que tal pessoa Assim na orelha Eu quero que tal pessoa Faça não sei o que Eu quero que tal pessoa Porque Tem que sair assim Tudo lindo Tá lindo Eu ainda nem Escrevi isso E já fico nervoso Mas você tem toda a razão Assim né Porque É muito importante Ficar trocando Com amigos Enquanto escreve Com pessoas Que você confie Muito Eu fiz um grupinho Também E estou mandando Assim Um primeiro capítulo Segundo capítulo Mandei assim A descrição Dos personagens E fala assim Quero áudios Porque isso vai dando Um incentivo É muito solitário O processo de escrita Também É bem É bem isso Porque assim Aí a gente para Ainda mais escrever Nunca ao sempre É que você está ali Escrevendo Aí cai uma ligação Aí a gente atende Uma ligação Um momento Senhor Por gentileza Peraí Deixa eu terminar Meu capítulo Agora que eu estou saindo Emprego Eu posso falar Mas não Você então Que não resolveu Meu problema Foi você amigo Que eu fiquei Uma tarde Esperando Para resolver E você Não resolveu Que estava escrevendo Esse livro Tudo bem Tudo bem Foi por uma boa causa Foi por uma boa causa Está perdoado Está perdoado Está claro Amigo É muito legal também Essa parceria Com a editora Né A Tati é incrível Então acredito Que você tenha vivido Uma experiência incrível A Rafa comigo também A animação Que ela tem Com o projeto Me faz pensar Meu Deus Ela acredita Tanto em mim também Que eu tenho que Dar conta disso aqui Exatamente E quando Tati Fez assim Aí Tati fazia assim Amigo Você Acho que Aí mandava um e-mail Com as correções Para ajustar Com as coisas Para ajustar A primeira revisão Aí estava ajustando Os verbos Aí manda Aí eu falo Caramba Isso aqui não vai sair Eu não vou conseguir Mexer nisso não Aí estou eu Mexendo 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 Aí daqui a pouco Eu mando um áudio Para ela Aí Tati Você manda um áudio Para ela hoje Quinze dias depois Você torça Para que ela escute Aí quinze dias depois Ela responde Amigo Ficou maravilhoso Espera aí Que não tem tanto ajuste Mais não Bora ajustar Não sei o que Aí tipo assim De ter essa interação E ela fala muito Tipo assim É uma fala confortável Sabe É aquela pessoa Que está ali Que tipo assim Ó Amigo está lindo Mas um bora fazer Um bora fazer isso daqui O que é que você acha Sabe Do tipo assim Tem todo um negocinho Ela é toda carinhosa Para falar Então deixa Mais leve Para escrever E a previsão De lançamento É quando amigo Já pode falar É ano que vem Olha É Ó Ia lançar Na Bienal Daqui da Bahia Em setembro Só que aí O mundo acabou Só depois Vai ser no mundo Pois Apocalíptico No presencial Mas eu acredito Que vai permanecer Em setembro Aí eu estava conversando Com ela Para saber Se rola antes Ela falou Que achava Que não Não sei o que E tal E fez assim Então setembro Que foi o que Acordado Está tudo certo E vão ter Claro Setembro Com pessoas Para você abraçar Autografar Mas amigo Você acha Que vai acontecer Alguma coisa Ai gente Alguém perguntou Alguma coisa Aí Meu Deus Eu acho Que vai melhorar Para aí No Rio de Janeiro Acho que as pessoas Vão morrer Semana que vem Porque abriu Shopping Abriu tudo É uma bizarrice Completo Que a gente está vivendo Aqui Que eu não estou Entendendo mais nada Mas vamos responder Esse perfil Que é um papo Mais legal Fala um pouco De amores Meus Que é maravilhoso Como foi o processo Descrita Desse conto lindo O que te inspirou Ai gente Olha Mais uma vez Eu estava no trabalho Não estava no calceta Mas estava em outro Sim Aí Cris fez Essa provocação De amores de outrora Ai eu fiz Gente eu vou escrever O que Ai eu liguei Para Dingo Amor vem cá Eu falo o que Ai ele Sei lá Você só gosta De escrever Esses negócios Fofinhos Não sei o que Porque Dingo Gosta do hard E eu gosto Das coisas fofas Eu não mato pessoas Eu não tenho coragem Ai Do nada Lá no trabalho Que eu estava Eu comecei Eu fiz assim Poxa Eu vou escrever aqui E pensar Pelo menos Alguma coisinha E ai eu fiz A sinopse Normalmente A sinopse Nasce por último A minha Nasce primeiro Ai eu me disse Gente mas não é isso Que pode acontecer E ai veio Marieta Marieta nesse momento Dela de De Tipo assim De querer viver As coisas Porque se passa Em mil Nove Mil oitocentos Alguma coisa Ela já tem Né No momento Que a gente não podia amar Então assim Ela Ai Quando Marieta veio Ela começou Tipo assim Estava vivendo Aquele momento De ir Tipo assim O noivo dela Ela descobre Uma coisa E ela precisa Se Se organizar Só que tipo assim É só Ladeira abaixo Né Porque ai começa A descobrir Outras coisas Então assim Esse processo De quando eu pensei Tipo assim Eu Ah não Essa história Pode ser Marieta Que ela tem uma prima E ela tem o cocheiro E tem o noivo E ela já é prometida Aquela coisa Então assim Foi nesse momento Lá no trabalho Do nada Eu tava no ócio Que Marieta Resolveu contar A história dela Aí eu mandei Pra Dingo Aí eu sentei E escrevi assim Na hora Desequilibrado Mandei pra Dingo Aí Dingo Me liga Carlos É um otário Aí começou A meter o pau Você vai escrever Um homem trouxa desse Não sei o que Aí começou E não meteu o pau Aí eu disse Gente eu preciso Ajeitar a Carla E agora Vem a Carla Como é que eu vou Ajeitar a Carla Aí ele Não sei Não sei o que você vire Mas tá o ano Tá o ano Não sei o que E aí eu reescrevi Mas Essa Essa questão Dessa coisa Eu sempre pergunto Alguém né Amigo Veja aí Veja aí O que você acha Amiga O que você acha Sabe Então assim Vai nascendo Nasceu do ócio A história Mas Dingo Veio com essas Com essas questões Dele lá retado Aí veio com essas questões E nasceu Amor E conta pra gente Então como é que nasceu Outro projeto Porque você fica tirando Um projeto da cartola Que é o Amigo O Flicade É o que? O Flicade Amigo Eu falei Cadê? Ainda tem Eu acho Que tem aqui escrito Na minha testa Procura-se Estou desocupado Procura-se O que fazer Maria me mandou Uma mensagem Do nada Acho que era um domingo De noite Amigo O que você acha De a gente fazer Um festival Online de literatura LGBTQIA e mais Aí eu falei Amigo Eu acho ótimo A ela E aí Como é que a gente faz? Eu falei Como assim Como é que a gente faz? Amigo É isso É a gente que vai fazer Como assim É a gente que vai fazer? Como assim Eu estou dormindo Amigo E aí E aí Como eu sou Aquela pessoa Desequilibrada Eu já levantei Já peguei o celular E já comecei A apresentação Não, não, não Objetivo Não, não, não Aí mandei ela Viado Que porra é essa? Minha filha Você está perguntando A pessoa errada Eu sou ansiosa Eu gosto logo De ver as coisas prontas E aí surgiu Esse festival Né Dessa forma Assim Tão Maria inquieta Com as coisas Vamos embora fazer E está sendo Um momento Muito especial Dentro desse Meu momento Dentro da literatura Sabe? E um momento Muito responsável Muito mais responsável Por lidar Com tantas pessoas Tantas pessoas grandes Como você Como Lorena Do Passos Que vai dividir a mesa Com você Como Tati Machado Vitor Martins Essas pessoas Sabe? Tipo assim Que tem um nome E que aceitaram E tipo assim E era Vocês aceitando E eu mandava O áudio pra Maria Mandava o print pra Maria Amiga Pelo amor de Deus Aceitou E agora Agora eu vou ter que fazer Ferrou Mas está sendo Essa Está sendo Um momento Muito rico Assim Sabe? Está sendo Um momento Muito Muito Crítico Na verdade Assim De parar Pra entender Essa curadoria Você fez a curadoria Da Binal E você Tem noção De como que é isso Tipo assim Pra gente se preocupar Pra gente chegar E dizer assim Ó Maria É o seguinte A gente está muito Aí no sudeste Está muito Aí embaixo Então assim E aqui pra cima Bora ver O que a gente vai Trazer dos meus Daqui de cima Sabe? Bora puxar E furar Essa bolha da gente E trazer Outras pessoas Sabe? E a gente trazer Pra que essas pessoas Sejam conhecidas Se a gente vai ter Um festival Onde a gente Convidou Grandes Grandes Nomes Bora associar Esses grandes nomes A pessoas que podem Que tem capacidade Pra acompanhar isso E dar essa visibilidade Sabe? E está sendo um processo Muito legal Está sendo muito rico Assim E a gente fechou as medas Já começou a divulgar Já divulgou você Eu acho que divulgou Até a mesa 4 A mesa 5 É A mesa 5 Vai vir aí Quebrando minhas pernas Aguardem Eu já chorei Que eu vou mediar você Marlorena Eu já chorei Que eu vou mediar Tati, Rinan E Vitor Eu já chorei Na mesa da infância Então assim Eu só estou chorando Daqui até lá Eu estou bebendo Muita água Para me hidratar Faça o serviço Amigo É o Arroba Flicadê Flicadê Isso Arroba Flicadê Só Arroba Flicadê E lá no Twitter É Arroba Flicadê LGBT Que é o perfil Que Maria Toma conta E o festival Vai de quando A quando? Aí ó Desequilíbrios Era de 26 A 28 Né? Agora Aí Isso Agora é de junho Aí Maria Fez assim Amigo E se a gente Pensasse em fazer Uma abertura No dia De um sarau Aí eu fiz assim Amiga Você sabe Que a gente vai Ficar desequilibrado Durante esse momento Então assim Não bota o sarau De abertura No mesmo dia Não, minha irmã Bora botar Então dia 25 A gente abre 25 Lá vem você Queira colocar Mais uma data Eu amiga Pelo amor De ouvir Como é que você Quer que a gente Coloque um negócio Acontecer ao mesmo tempo Aí Bora ver então E aí vai começar Dia 25 Com o sarau A gente convidou Algumas pessoas E o sarau É aberto É só as pessoas Usarem as hashtags Marcar o Flicadê Aqui no Instagram E marcar O cadê LGBT Lá no Twitter Com a hashtag Que a gente retweeta Compartilha E vai todo mundo Aparecer Que esse momento É nosso Aí Agora Maravilhoso Já quero De 27 Minha amiga Já quero Bater papo Ficar ali Convidado Sem ter que fazer nada Sem ter que preparar nada Delícia Agora Deco Vamos falar Sobre uma outra coisa Que eu acho também Muito legal Falar com você Que é Você cresceu Obviamente Como um gay Preto E fora dos padrões Estabelecidos De beleza E corpos sarados Da comunidade LGBT E também Todo pegado Na sociedade Eu queria que você Compartilhasse com a gente Um pouquinho Como que foi viver Com esse duplo Ou triplo Preconceito Com essa visão Assim Com a homofobia Com o racismo Com a pressão Pelo padrão Do corpo Perfeito E tal Como que foi viver Como que foi isso Porque a gente Está tendo muita conversa Hoje em dia Que eu acho Mais do que necessário Quando eu conversei Quando eu conversei com o Diego Mesquita Aqui Do Preto As Bichas Uma conversa Muito maravilhosa Assim Da gente Trazer cada vez mais Esse debate De raça Do racismo Também Para a comunidade LGBT Óbvio Na verdade Para a sociedade Inteira Mas Pode resumir Óbvio Para a gente Amigo Como a gente Conversou Aquela vez Tipo assim Eu cresci Para a minha família Que eu era o branco Da família Aí eu cresci Entendendo Ok Eu sou branco Aí Em alguns episódios Eu percebi Alguns olhares E algumas coisas Que Do tipo assim Eram esquisitas Como uma vez Na escola Em que foi dividir O time E aí Eu era Além de Gordo E afeminado E tudo isso Do tipo assim Ah não Aqui Vai ficar Vai dividir Os brancos E os pretos Aí eu pensei Não Eu sou o branco Da família Para mim Está tudo certo Eu branco Caucaziano total Estou aqui nos brancos Só que Quando chegou Eu pensei Aquela coisa Como assim Sabe Esse seu Cabelo E esse seu Nariz E Tipo assim Eu fiz Sim Mas E aí Eu vou ficar Em que time Sabe Aquela crise De Onde que a gente Se encaixa Onde é que eu vou Me encaixar Nesses dois times Sabe Como que isso Vai Como é que vai Acontecer isso E aí Eu fiquei Do time Dos que eram Não brancos Eu fiquei Do time Dos meninos Que eram Moreinos Negros Que não se chamam Moreinos São negros Então assim A gente Passar para entender Todo esse colorismo Que hoje a gente tem em pauta Passar a entender Essa questão Dessa negritude Em que existem Os retintos Existem os negros De pele mais clara A gente precisa ter A gente precisa ter consciência Dessa De enxergar Quem é O que Quem é Onde que a gente Se coloca Porque assim Quando a gente vem Com esse Com esse Com essas teorias De que assim Ah não Você tem a pele Escura Você é retinto Você é preto Você tem uma pele Mais clara Então você é branco Não fizer certo E eu me encaixo Onde então Se eu não me encaixo Então nem no preto Nem no branco E aí eu comecei A dar uma olhada Sobre essa questão Do colorismo E aí eu comecei A entender Inclusive Reinando a igreja Sentaxé Fez um post Muito maravilhoso Falando sobre Pessoas pardas O que são Essas pessoas pardas De onde que vem De onde é que Nasce esse cruzamento Dessas pessoas Eu acho que a gente Precisa muito entender Essas questões Raciais De ver de onde a gente vem De o avô da gente Que era retinto Que aí veio A avó Cruzou com a avó Que era Não branca Mas tipo Assim tinha a pele Mais clara E aí a gente Vem surgindo Né E esse olhar De gorda Eu sofro até hoje Né Porque assim Quando a gente Vai numa balada A gente nunca é olhado A gente Ou eu sou olhado Do tipo assim Olá Bicha gorda Engraçada Divertida Mas não é a bicha gorda Pra beijar na boca E não é a bicha gorda Pra se envolver Sabe Eu passei por muito disso Inclusive os olhares Então isso já mexia Já mexeu muito Com a minha autoestima Já mexeu muito Com várias coisas Dentro da minha construção Pra eu chegar A quem eu sou hoje Pra hoje Eu usar uma sunga Na rua E me achar maravilhoso Sabe Eu ir pra uma praia Pro clube E dizer assim O problema é seu Você Tipo assim Não tô nem aí Sabe Existe uma parede Aqui entre nós Inclusive Quanto mais você rir Mais eu me mostro Sabe Porque assim Até uma hora Que você se sentir Incomodado E pensar assim Porra Que merda Não tá ofendendo Sabe Porque ser gordo É uma ofensa Né A gente acha Que a gente Por ser gordo As pessoas acham Que pode dar palpite Dizer assim Ninguém diz assim Poxa menino Que você tá forte Tá bonito Tá gostoso Mas você tá gordo Ninguém se pergunta Te pergunta assim Ô Lipe Como é que tá Sua saúde Quando foi a última vez Que você fez O exames de sangue Pra saber Como é que tá Suas coisas Sabe Não É só apontar É só a estética Que importa É aquilo dali Então assim E dentro da comunidade LGBT Ainda é mais cruel Né Quando a gente vê Essas pessoas Que se encaixam Na hétero Na normatividade E que se encaixa Dentro desse padrão De beleza E se torna Mais desejada Sabe Então assim Quando eu comecei A perceber E a entender Como é o meu corpo E a entender Que eu sou maravilhoso E que foda-se o mundo Desculpe, perdão Né Perdão Aí a questão Mas assim Eu comecei a perceber Que do tipo assim Velho Pra mim Estando bem Tá ótimo Sabe Do tipo assim Eu estando tranquilo Pra mim Tá tranquilo E aí eu parei De me De me Martirizar Por isso Sabe De eu ir Por exemplo Pra fazer Uma viagem Dessas Que eu fui No ano passado Pra ir pro Rio Que eu fui Pra Ilha Grande Que eu fui Pra Paraty Que eu fui Pra vários lugares Tudo de sunga Onde isso Na minha juventude Que eu ia fazer Eu usava Uma bermuda Que era No joelho A marca Lá embaixo No joelho Eu ia pegar Quem? Não ia pegar Ninguém mesmo Agora que eu tô pegando Quer dizer Parei de pegar Que eu tô namorando Mas assim Aqui no meio Da live Solta várias traições Agora que eu tô Pagando Posteral Não Tô não Tô não Agora que eu tô Pagando Meu namorado E ainda tem isso A gente gordo A gente quer pegar O que é desejável Do padrão Do tipo assim Os gordos Acabam Nem os próprios gordos Acabam sentindo atração Por eles mesmos Sabe? A gente se marginaliza Até no nosso próprio olhar A gente tem preconceito Com a gente mesmo Olhando pro outro E isso é terrível Isso é terrível É muito Sabe? Mas eu tô bem Graças a Deus Beijo nesse Brasil Que bom Tô bem Mas é cruel Amigo Assim E é por isso Que por exemplo Hoje eu uso a literatura E eu penso a literatura Quanto mais eu penso Projetos Lendo gordas Que eu pego histórias Que são protagonizadas Por pessoas gordas A primeira história gorda Com protagonista gordo Foi 15 dias Que é maravilhoso Eu amo Que é incrível Que é incrível E Vitor faz uma coisa Muito incrível Nesse livro Vitor Marlin Gente 15 dias É um livro incrível Entendeu? E ele faz uma coisa Incrível nesse livro Sabe? Que quando eu li Eu fiz Caramba Sabe? Tipo Com esses protagonismos Não padrão Eu busquei trazer corpos Não padrão Para eles Todos eles Têm saliências Justamente Para quebrar isso Sabe? Imagine Agora os pais de Ana Clara São dois homens Não padrões Com corpos salientes Afeminados E aí? Sabe? Para chegar e dizer Que a gente está aqui Sabe? Então eu tenho buscado Dentro da literatura Fazer isso Tem muito Isso É uma sociedade Muito machista Racista E homofóbica Mesmo Tem uma frase Que eu já vi Algum perfil Também colocar Para levantar Essa questão Que é Além de preto É viado Pois é Pois é É isso No canal E Dentro daqueles Das perguntas Que eles mandaram Tem lá A questão De a gente Ser viado A xingamento Amigo Você está entendendo Que a gente É o fim A gente xinga A gente é xingado Por a gente ser quem é Sabe? Isso é terrível Isso é terrível Então assim Nunca foi xingamento Nunca será Na verdade Até um cordelista Daqui da Bahia Uma torcida Xingou ele Querendo insultar Xingando de viado E aí eu coloquei Amigo Você subiu de cargo Nessa vida E arrasou Está viado Agora Estou muito feliz Que você é viado Não sabe disso não Que coisa boa Sabe? Tipo assim É ele É mesmo Eu tenho desconstruído Isso nas pessoas Nesse parar De xingar Chamar a gente De xingamento Isso rola muito Isso rola muito Amigo Em vários movimentos Assim Se falam que a mulher Que toda mulher é puta Então a mulher fala Então eu sou puta sim A própria comunidade A própria comunidade Bicha Veado Então assim Eu sou puta Orgulho Eu sou bicha Tratam a gente Como pejorativo Gente Se todo mundo fosse Que nem a gente O mundo não estava Do jeito que está Gente Acordem aí Vocês que lutem Nada contra héteros Viu? Tenho até amigos Que são Você já vê amigo Alguma representatividade Nesse espectro Gays Pretos Bichas pretas Gordas Já em algum livro Em alguma série Eu sei que Começam a aparecer Quando a gente vê Pose Quando a gente vê Sex Education Enfim As imagens héteros Desculpa te interromper É como Pantera Negra Homem-Aranha No Aranhaverso O Renan Escreveu Um conto É o primeiro conto Ele lançou O terceiro agora O primeiro conto Que ele lançou Que Ele é um Protagonista Preto Gordo E ele é um super herói É muito legal Mandou num livro Vou ler Muito legal Muito legal Um conto super rapidinho De ler Muito legal Porque ele traz questões Muito legais Nesse conto Sabe? A gente tem Por exemplo Em Glee A personagem De Monique Que ela Ela faz Ela está naquela Transição Em que Eu uso o banheiro De menino Ou de menina Que eu acho Que se não me engano Eu não terminei De assistir o seriado Todo Mas eu acho Que ela é Uma mulher trans Ela está naquele momento De se vestir E de se identificar Com o Cis Então assim A gente tem Esses Esses seriados Que vem quebrando Isso A gente está vendo A Hello Bielo Se eu não me engano Que ela é Da GNT Que não é dentro Da literatura Mas ela está quebrando Esse padrão Dentro da televisão Sabe? Do tipo assim De ter essa potência Ali Que as pessoas olhem E comecem a achar A gente normal Os nossos corpos Normais Sabe? E isso Vem dando Outro corpo A gente está caminhando A gente está caminhando Mas assim Ainda existem Aquelas pessoas Que estão ali Para poder pisar No nosso calo Para tentar Agredir a gente Para tentar Bater na gente Mas tipo assim Eu acho que se a gente Se der a mão Ninguém cai Sabe? Todo mundo se segura E a gente ganha força Em cima disso Muito legal Amigo Falta um minuto Para acabar Mas já? Não, amor A conversa boa É assim Quando você vê Já passou uma hora Jesus Cristo Gente, sigam o Oxe LGBTNE Não esqueçam não Vamos seguir Oxe LGBTNE Vamos seguir aqui No Instagram O Flicadê Que é o Flicadê De literatura LGBT Vamos seguir O Flicadê O Peira Orelha Vamos seguir Deco Lipe Vamos seguir Tudo isso Obrigado, amigo Um beijo Para o Maranhão Que pediram aqui Para dar Maranhão Beijo para o Maranhão Obrigado, amigo Pode deixar O último beijo Aqui Para todos Foi lindo Gente, amigo Digo mais uma vez Obrigado pelo espaço Obrigado a todo mundo Que acredita no Oxe Que está com a gente Aos meus amigos E a todo mundo Que acredita no trabalho E que a gente Esteja sempre junto E forte Se protegendo Então tá, gente Um beijo Para todo mundo Obrigado, amigo Por estar aqui Obrigado a todo mundo Que ficou aqui com a gente Obrigado A gente vai se vendo Aqui no canal Nos livros Nos eventos Sim Com certeza Tá bom? Tá bom, meu amor Beijo, amigo Boa noite Boa noite Tchau 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 Legenda Adriana Zanotto